Opa, tudo bem? Vamos lá, mais um videozinho aqui de expressões irregulares. Tá curtindo o curso aí? Vou continuar fazendo um por semana aí, por mais um tempinho ainda. Vamos lá, a gente vai avançar bastante aqui. Deixa eu colocar na tela de novo aqui, do ponto em que a gente tinha parado, porque tem um negócio que eu queria te mostrar hoje aqui, olha só. A gente tinha parado desse jeito, lembra? Tá vendo esse grupo aqui, que a gente usou para capturar aqui o nome do grupo que o sujeito vai participar? O nome do grupo é sempre como se fosse um slug, ele é letra, número, e poderia ter, eu não coloquei aqui, mas eventualmente poderia ter underline, vou botar um underline aqui. Isso aqui casaria com teste underline 2, alguma coisa assim funcionaria também, legal? Essa expressão é tão comum aqui, essa classe az, az minúsculo, 0 a 9, underline, que tem um atalho para ela, que é o atalho do w. Então o carácter w, ele é um carácter comum, é um w literal, se eu escapar ele, ele ganha superpoderes, e olha lá, minha expressão volta a funcionar. A barra w é essa classe de carácter que é letras, números e underline. Eu poderia abrir uma concessão para o nome aqui e dizer que o nome também vai ser feito com letras, números e underline. Vou fazer algo assim. Beleza, funcionaria também. Legal? Ok, até aqui. Muito bom, barra w, olha como ficou fácil de ler agora a expressão, tá vendo? Barra w, letras, números e underline. Ali, inclusive, na ajudinha, ele está escrevendo a mesma coisa que eu tinha escrito. Az, az maiúsculo, 0 a 9, underline. Então, estou pegando um grupo aqui que pode ter letra, número e underline, um grupo que só pode ter número, um grupo que é só letra, número e underline, e um grupo que pode ter qualquer coisa. Percebe que ficou até mais simples de ler usando desse jeito, tá? Esse é um negócio legal, né? Quando você for, estiver estudando expressões regulares, busca o jeito mais simples de escrever. Às vezes você aprende uns negócios lá que vai te permitir escrever uma expressão super complexa e tal. Quanto mais simples, melhor. Para você mesmo dar manutenção, para o resto do seu time entender. Então, aprenda os recursos complexos, porque eles podem vir a ser necessários, podem ser muito úteis, mas escreve o jeito mais simples possível de resolver o problema que você tem. Vou colocar um outro problema aqui para a gente. Vou para o modo de Mac. Vou escrever um texto qualquer. Tem um erro de digitação comum, quando a pessoa está distraída, né? E ela escreve de novo a mesma palavra. Eu estava copiando o texto de algum lugar, eu escrevi, era uma vez um gato, nessa hora alguém me chamou, olhei para o lado, né? Quando eu voltei, continuei da palavra gato. Mas acontece, acontece bastante. Eu queria poder encontrar se eu tenho palavras duplicadas no texto. Nesse caso aqui, não. Quem sabe, sabe. Isso aqui está certo, ok? Essa aqui eu quero pegar. Bola, bola ali. Está errado isso aí, ok? Eventualmente eu vou pegar alguma que não é e tal, mas é para eu dar uma... Vou fazer uma ferramenta de sugestão de correção, tá? Ela vai sugerir para a pessoa. Falar, opa, parece que tem algo errado aqui. Como é que eu poderia fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é encontrar os caracteres barra W, mais. Isso aqui vai pegar as minhas palavras, tá vendo? Está ali as palavras, né? Vou pegar isso aqui num grupo, olha aí. E vou pegar a palavra começando num início de palavra. Para evitar, por exemplo, que exista uma palavra tipo cebola bola, né? E ele vai pegar cebola bola. Não, eu quero a inteira aqui. Seguido de um espaço. E seguido agora do um. Um é um um literal, né? Mas eu vou escapá-lo e ele vai ganhar superpoderes. E olha lá o que aconteceu. O que é esse barra um aqui? Esse barra um faz match com o primeiro grupo. Então eu só tenho um grupo nessa expressão, que é esse grupo aqui, tá vendo? Então ele vai procurar por esse grupo, seguido de um espaço e uma repetição do próprio grupo. Olha aí que interessante. Se eu quiser fazer uma correção automática ainda, eu poderia fazer algo assim, olha só. Era uma vez um, dólar um. E olha ali como ficou o texto, tá? Corrigido automaticamente, porque eu substituí pelo primeiro grupo ali. Beleza? Então esse carácter aqui a gente chama isso de retrovisor, né? Ele está olhando para trás na própria expressão. E ele pode ser muito útil. Sua expressão pode ter vários grupos e ela pode ter barra um, barra dois, barra três, assim por diante. Na própria expressão ali, para encontrar o que está se repetindo aqui na expressão regular. Muito bem. Vamos fazer um outro teste aqui. Eu quero encontrar por duplicados em uma lista. Então vamos lá. Eu tenho uma lista que por algum motivo, a minha regra é que a lista não pode ter... A minha regra é que a minha lista não pode ter números duplicados. Começar com outro número. Assim. Terminar com outro aqui. Isso. Beleza? Então olha só. Eu vou criar uma expressão aqui que casa com os números. Então olha lá. Início de uma palavra, seguido de dígitos, pelo menos um. O mais é pelo menos um. Mas pode ter quantos tiver. Seguido de final da palavra. Legal? Então, vou colocar isso aqui num grupo. Seguido de ponto asterisco. Esse barra B aqui, eu posso botar ele fora do grupo, né? Desse jeito assim. Fica melhor de ler. Então olha só. Ele casou com mil, seguido de ponto asterisco. Encontrou uma vez só. Mil até o final. E aí não sobrou mais nada para procurar. Consumiu a string inteira de uma vez só, né? Mas aqui eu vou colocar agora barra 1. E veja. Ele encontrou um 2, seguido de um monte de coisas, até outro 2. Ou ele encontrou um 9, seguido de um monte de coisas, até outro 9. Opa, mas esse 9 está errado aí, né? Então eu queria aqui que fosse barra B. Barra B. Está lá. Então ele só encontrou o 2, que é o que está duplicado aqui. E o 9 não. O 9 está tudo bem. Legal? Ah, se tiver um número duplicado aqui no meio, tipo o 8 está ali, está vendo? E eu puser um outro 8 aqui, ele vai pegar? Não, não vai pegar. E aí a sua linguagem de programação vai ter que fazer isso interativamente, né? Remover o 2 e aí em seguida procurar para ver se acha algum outro. Quando ela remover o 2, ela vai procurar e vai encontrar o 6. Quando ela remover o 6, ela vai procurar e vai encontrar o 8, tá? Tudo bem. Esse é um for facinho, você vai fazer em qualquer linguagem, esse forzinho aí. E vai resolver o seu problema, ok? Mas está aí. Como é que a gente faz esse negócio de encontrar duplicados aqui nessa lista usando os retrovisores. Bem simplesinho. Se o objetivo era só validar a lista, muito fácil, né? Você vai bater isso aqui lá, se encontrar qualquer coisa, é porque a lista não é válida. Beleza? É isso aí. A aula de hoje curtinha, mas é um assunto bem importante aí para você estudar. Acaba sendo bem útil. Tem várias situações que você acaba usando os retrovisores. Ah, tive uma ideia. Tive uma ideia. Olha só o que eu vou fazer agora. Olha só o que eu vou fazer agora. Então, veja isso aqui. Olha só. Eu vou procurar por barra W+. Então, isso aqui vai procurar por uma tag HTML completa. Está vendo? Então, ele chegou do B e eu queria encontrar o final dessa tag. Aí, ele não parou no barra I. Ele foi até o barra B. Porque eu usei aqui, olha só. Barra W+. Coloquei num grupo. Então, eu estou procurando por abre tag HTML seguido de um grupo contendo caracteres de palavra. Seguido de qualquer coisa. A interrogação aqui é meio até desnecessária. A não ser que tenha mais de um barra B. Deixa ela aí. Tudo bem. Se eu tiver mais de um aqui, né? Poderia ficar assim. E ele casou com todas elas. Se eu tirar a interrogação, ele vai passar do limite dessa tag. Não é o que eu quero. Eu quero encontrar o limite dela. Então, deixa a interrogação ali. Assim. Então, ele vai procurar até encontrar por abre tag seguido de uma barra escapada. Para poder ser a barra mesmo. Senão, ela seria o final da expressão regular. Seguido de um retrovisor. Barra 1. Quer dizer, aquela mesma tag. Eu estou encontrando o fechamento daquela mesma tag. E não uma outra. Legal? É bem útil. Já usei bastante isso aqui. Desse jeito. Beleza? Continue estudando aí, cara. Vai estudando. Vale muito a pena. Você vai ver. Isso aqui é muito útil no dia a dia. E deixa comentário aí. O que você está achando? O que faltou eu falar? O que está confuso? O que tinha que explicar melhor? Tem dúvida? Dá feedback para a gente. Para a gente saber se está indo bem. Beleza? Valeu. Muito obrigado. Obrigado.